Juntos novamente, continuamos o estudo do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos-guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 8. Sutilezas da mediunidade, quinta parte. Continuando. Da mesma forma, porque os físicos e astrônomos são levados a admitir que as vibrações luminosas percorrem o espaço infinito, sem jamais se extinguirem, assim também se poderia admitir a persistência visual de toda a forma de vibrações cósmicas. E como, além de tudo, os estados da matéria e as vicissitudes dos organismos vivos se resumem numa sucessão de vibrações sugêneres do éter, conclui-se que eles devem continuar a existir no estado virtual ou potencial, em uma ambiência qualquer. A chamada por Myers nesta meta etérica, de onde os sensitivos poderiam extraí-los, interpretá-los, graças à relação estabelecida entre eles e a ambiência receptora. Isso está em Ernesto Bozzano, Os Enigmas da Psicometria. Sexto caso, página 41 da edição que ela viu. Mas sendo o sexto caso, para nós fica fácil encontrar esse texto. Continuando. Nenhum espírita ignora que a psicometria é a faculdade que o médium possui de descrever os acontecimentos em torno de uma criatura, particularidades mesmo de sua vida, desde que em contato direto com um objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. Essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir, descrever as impressões de pequenos animais e vegetais, e até da matéria inanimada. Ernesto Bozzano, já por nós citados várias vezes, refere-se em sua encantadora obra, Os Enigmas da Psicometria, a médium inglês Edith Hawthorne, me perdoem a pronúncia, que em contato com uma pena branca de um pombo-correio, após longo voo e um pequeno galho de árvore, descreveu as impressões do pequeno animal durante o mesmo voo, assim como acontecimentos desenrolados no próprio local em que se erguia o pombal, ao passo que igualmente descrevia não somente o que se passaria com a árvore, isto é, o seu desenvolvimento, a fluorescência, a distribuição da seiva, expansão das raízes, etc., mas também as impressões de vermes que viviam no subsolo, onde se erguia a árvore, pronunciando mesmo, com cinco horas de antecipação, o motivo da inquietação dos vermes, ou seja, o desabamento do subsolo onde se achavam, motivado pelas escavações de uma galeria de um minério da região. Tudo rigorosamente estudado e comprovado pelos experimentadores que residiam em Dungley, Inglaterra, onde a médium jamais fora depois que residia em Londres. Outra médium psicômetra, Elizabeth Denton, em contato com uma lasca de pedra recolhida de uma região de minério de chumbo, e no Wisconsin, Estados Unidos, descreve a história da mesma pedra desde que foi arrojada das profundezas de um vulcão durante uma erupção, relatando tal se fosse a mesma pedra, os sucessos com a pedra ocorridos através dos séculos. Note-se que as médiuns ignoravam, às vezes, os objetos que lhes apresentavam para serem psicometrados, pois houve, em certa experiência, o cuidado de ocultá-los, envolvendo em algodão ou retêndo-os em embrulhos ou caixas muito atadas. Analisada por vários pesquisadores, essa mediunidade foi constatada real, não obstante os mistérios que envolvem as suas possibilidades. Por que esses cientistas não pesquisam isso? Não é verdade? Será medo de descobrir a realidade? Não sei. Vamos continuar. Ora, sendo a mediunidade em geral ao que se observa uma sensação ou uma percepção participante de determinadas funções da consciência, sendo estas entendidas como potência da alma que traduzem a sua individualidade, acreditamos que todas as criaturas sejam dotadas dessa faculdade, em grau maior ou menor, dependendo de um estado mais ou menos acentuado de desenvolvimento ou experimentação. Todavia, parece-nos que no estado de desencarnação ou de desprendimento espiritual, esse atributo da nossa individualidade anímica emerge espontaneamente, visto que no que nos é próprio respeita, certos acontecimentos desenrolados durante aquele segundo estado parecem confirmar nossa impressão. Durante o desprendimento parcial, sob a ação de nossos mentores espirituais, temos tido ocasião de, entre aspas, visitar. Não encontramos termos apropriados para esclarecer, então, o que se passa. Visitar animais, como o boi, cavalo, cão, gato. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham neles mergulhados, como os seres vivos que são, são os mesmos que penetram os encarnados, onde esses se agitam. Daí essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual da pessoa compreender o ser animal, senti-lo, assim como os demais seres da natureza. Pois será bom em não esquecer que somos essência de Deus e, como tal, possuiremos todas essa capacidade de aplicação da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Ora, aqueles animais, por nós sentidos e compreendidos no estado de semidesprendimento espiritual, se afiguram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos, sentindo-nos por eles viva ternura e até profunda compaixão. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, ou seja, o nosso espírito, pois se assustou quando nós achegamos a ele e lhes acariciamos a enorme cabeça. Nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza, pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gado e o sofrimento que aí contemplamos envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas que surpresa, de terror, de angústia, que eles sofrem e que infiltram pelos meandros da nossa própria alma. Não seriam maiores nem mais penosas, talvez, se se tratasse de seres humanos. Quando, quanto a outros animais, aos vegetais, à matéria inanimada, nada adiantaremos, uma vez que não temos lembrança de os ter visitado. Mas a impressão que guardamos das quatro espécies citadas foi profunda e internecedora, como se as semelhantes nossos fossem. Desses exames, os menos agradáveis às nossas recordações foi a do gato, cujas vibrações traduziam ao nosso entendimento psíquico sentimentos bem mais inferiores do que os dos outros. Que interessante! Parece que tais estudos, transcendentes e de pouca aceitação sob a Terra, a par da cosmologia e outros, empolgantes profundos, como astronomia e arqueologia, fazem parte da iniciação superior a que somos chamados, a que tanto serão permitidos, ao espírito desencarnado, como ao encarnado durante o sono, dependendo apenas da sua aplicação ao estudo e da vontade de progredir. Daí advindo, então, as descobertas que de quando em vez surpreendem o nosso globo. Cuidaremos, a seguir, da psicometria de ambiente, a qual a revelia do sentido sensitivo lhe permite rever, em um ambiente qualquer, as ocorrências ali verificadas muito antes, às vezes mesmo, há séculos. Visitamos, certa vez, uma amiga de nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império. Tratava-se de uma chácara já arruinada, localizada em adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por seis dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite ali passada, enquanto que, nas subsequentes, apenas pela madrugada, repousávamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde, e que nos alia como terceira durante a escravatura, nos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente das ondas etéricas, de que se trata o senhor Mayers. A chácara foi uma fazenda de escravos. Assistimos ali, então, as cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruas atuais que estruturaram o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. As nossas percepções espirituais estávamos em vigília. O que víamos não era como um sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural, embora estando já recolhida. Se delineava a antiga fazenda, as senzalas, os milharais, canaviais, a movimentação cotidiana, acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos que ali vinham. E as suas lides obrigatórias, sopraçando pesados cestos ou carregando a cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas ou batendo inchada. Toda a excitação de um dia de trabalho numa pequena propriedade rural objetivou-se aos nossos olhos espirituais atônitos que não chegavam a compreender o que se passava. No pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento que ocupávamos, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria que denunciava o labor do braço escravo, vimos uma escrava trajada de saia preta, camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo um enorme colher de pau em um grande tacho de cobre cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos no próprio chão, parecendo tratar-se de sabão de cinza fabricado em casa. O que era comum naquela época e até há bem pouco tempo a certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava, no mesmo local, em plano aéreo pouco mais elevado, surrava com uma plamatória um moleque, provavelmente seu filho, regulando oito a dez anos de idade, o qual, de bruxos sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. Vimos um velho escravo atado a um pelourinho pelos pulsos para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando o socorro divino. Meu Deus do céu, meu anjo da guarda, tenha dó de mim. Enquanto se repetiam, os estalidos do chicote acionado pelo capataz. E surpreendemos ainda, cremos que, perfeitamente materializada e não retratada nem zondas etéricas, uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos de tafetá azul forte, cabelos muito negros e luzidios, penteados com esmero, brincos de pingentes de ouro, tão compridos que liam quase aos ombros, colar amarelo, reluzente como de ouro, um laço de veludo negro ornando o tupete dos cabelos e até mesmo ruge-ruge no tafetá e nas saias engomadas quando das suas idas e vindas pela casa, passando por nós como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas e movimentação, no entanto, eram confusas como encrustadas umas às outras em sequência lógica ou enredo previsto. No dia imediato, a primeira noite que ali passamos, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada, tendo cuidado de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendida. Ouvindo-nos o relato do velho escravo no Pelourinho, respondeu excitada, essa chácara foi uma fazenda de escravos no tempo do império. Ainda existem nos fundos do quintal as ruínas de um Pelourinho. Com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente, invocando o tente nos fundos do extremo terreiro, contemplamos o pedestal em cantaria pesada, ainda quase intacto, os restos da coluna onde eram amarrados os pobres negros para serem açoitados. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou internecida, elevando uma prece fraterna em intenção do próprio velho, cujo drama entrevíamos na véspera. narrado pelas próprias vibrações locais e também pelo seu algóis, que certamente através de uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Hoje, quase 20 anos após essa visita, no mesmo local, ergue-se belo e divirso de apartamentos residenciais. Detalhe sugestivo e singular, nessa mesma residência, algum tempo depois, o espírito do doutor Adolfo Bezerra de Menezes forneceu a nossa visão espiritual quadros expositivos do seu romance, mais tarde ditado através de nossa psicografia, A Tragédia de Santa Maria, em cujas páginas existem cenas do tempo da escravatura no Brasil. É, meus amigos, tudo o que acontece no mundo está gravado, indelével, no tecido astral. Tudo, tudo, tudo. E médiuns como a Ivone e outras tantas que existem podem ver tudo isso e saibam que as pessoas envolvidas nesses dramas guardam essas lembranças. Tudo isso é muito interessante, tudo isso nos traz conhecimento. Por hoje, ficamos por aqui. Aguardo vocês todos na sequência do nosso estudo.